LIVRO DE RUT CAPÍTULO I E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher, e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus dois filhos, Malon e Quilion, e frateus, de Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moab, e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela ali com os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orpha, e o nome de outra, Rute, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos Malon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando, para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras, — Ide, voltei cada uma à casa de sua mãe. — E o Senhor uso convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, — Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, — Tornai minhas filhas, porque iríeis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, — Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos? Esperá-los íeis, até que viessem a ser grandes? De ter-vos íeis por eles, sem tomar desmarido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orpha beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, — Eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, — Não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. — Me faça assim o Senhor, e outortanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, — Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, — Não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamareis Noemi. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moab, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas.